Beleza, então, estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul, buscando aí uma ladeira de 5 km, fazendo uma sondagem aí, vendo a possibilidade de praticar aí longboard, esporte de gravidade. Então, ela começa aqui, vou zerar aqui o odômetro, estou com a câmera aí no paralama da moto, começa a descida, então, estou aqui na banguela, e vamos conferir, uma estrada bastante estreita, mas o asfalto é bom, não tem muito movimento, e o que é bacana aí para a prática do longboard downhill speed. Tem algumas casas aqui no começo da ladeira, depois diminui aí, ó, a quantidade de casas. Curva típica do local aqui, uns L's, 90 graus, mas com uma, pelo menos essa aqui com uma visão interessante, botar a curva para a direita bem forte. Claro que eu aqui na moto, dou uma controlada no freio, né? Tem uma igreja aí esquerda, quantidade maior de casas, uma saída aqui que não representa muito perigo, e segue o barco. É uma bela descida, uma viagem aí. Uma das maiores ladeiras aí que tem na região. Então, foco de umidade aí, o que é bastante comum, hoje é um dia bastante quente, mas está bastante úmido aí, previsão de chuva para amanhã. Eu acho que num dia normal de verão, não tem tantos focos de umidade. Uma curva forte aqui para a esquerda, um U. aqui dá uma amenizada na ladeira, mas vindo no embalo, ela segue. São penhascos aí, não dá para errar. Bastante estreita aí, tem menos de 3 metros para cada lado aí. Então, para fazer as curvas na mão, em alguns pontos aí pode ser complicado. Mas aqui o troço começa a ficar bacana. A estrada entra e mata o adentro. Eu vejo aqui bastante umidade, né? Claro que aqui para skate, um dia como hoje, seria impossível, né? Porque já ia para o mato nessa curva aqui. Um slide bem controlado aí até faz, né? Segue o barco. Ela não é muito intensa, não é muito íngreme, mas... Vindo embaladinho lá de cima, pega uma boa velocidade e é necessário muito controle aqui de... de curvas, né? Tem que ter aí a habilidade do slide, comand, ou side, tudo que tiver na carteira aí vai embora. Veja aqui, todas as curvas com essa umidade intensa aqui, molhado praticamente como se tivesse chovido, né? Isso é bastante comum aqui, por ser um matagal, né? Segue a descida. Já estamos aí com 2.7 km, mais ou menos a metade aí do trem. Espero que não desgrude a câmera ali do paralama, né? da moto. Olha aí, curva fechada, molhado, praticamente todas as curvas em L aí estão com essa umidade. Essa é bacana. Ali, ó, mais uma curva. Essa aqui, provavelmente, a mais forte e a mais molhada também, né? Aqui é um... e manda pra baixo. Aqui é uma quinta-feira. Não encontrei nenhum carro ainda. É bom sinal, né? Já dá uma abrida. Algumas casas ali da parte da esquerda. Mas nada de cruzamento, nada de entradas. E é... é bacana. Nível de inclinação também é bem... interessante. Não é muito... muito íngreme. Dá pra controlar... a velocidade aí. Bacana. 4 quilômetros já. 4.100. 4.1. 4.3 aqui. Vamos descendo. Muita descida ainda. Já subi isso aqui muitas vezes de bicicleta. e a pegada é intensa. Suador é garantido no verão aí. Fazer uma curva forte pra direita aqui. Entrando aí na... no matagal novamente. registrando aí 70... Chegando perto de 80 aí na chegada da curva. Com a moto, né? Aqui um S. Molhadinho também. Mas bacana. E segue o barco 5 quilômetros aqui. rapidamente aí soltando a moto ela atinge 60, 70 antes das curvas. Mais uma curva. Um hairpin aqui. Uma curva que volta, né? Manda de volta pra casa. Uma curva aí de bastante... bastante técnica. Tem que dominar aí um slide... um speed control aí. um speed check. Não é pra qualquer um. Não é só se largar aí que... que é mortal o bagulho. E aqui termina. Numa curva via direita. Tem uma saída pra lá de emergência. E aqui uma ponte estreita. Que não passa dois carros. Talvez... um longboard em um carro vai. E aí termina... subindo. Aqui, né? De leve. Então essa... essa chegada aí pode ser um problema. Vamos voltar ali, ó. Nessa ponte aí. E aqui... o carro que chega aqui não tem visão nenhuma de quem tá descendo. Aí tem essa ponte. uma saída seria dar um... shutdown slide aqui. E entrar... entrar reto aqui nesse... esse gramadinho. Uma propriedade particular aqui. mas... pode ver que... embora chegue rápido ali... 5.8 km dando aqui. Essa é a chegada, então... nessa... nessa curva, né? Aí dá pra ter uma visão das curvas ali. Então... logo depois do U, né? Que temos lá mais... ali na frente tem o... realmente tem um U, né? Pra fazer esse U... com certeza... um slide, né? O que já vai... matar bastante a velocidade aqui. pode até parar nessa curva. Ou seguir... esse último pedacinho aqui. Aí, então... o primeiro carro aí que pegamos na ladeira. A chegadinha aqui. Um foot brake... aquele controlado na curva. Ali o sinal da ponte estreita. Que já na curva teria que chegar com a velocidade bem controlada. De preferência não entrar nessa ponte aqui. Tchau, tchau.